A logística reversa é o retorno dos materiais descartados que voltam às indústrias para a correta destinação ou até o reaproveitamento. Agora, um acordo firmado entre o governo federal e o setor de alumínio vai incentivar esse processo com as latinhas. Quem pensa que a vida da latinha termina quando a bebida acaba está enganado. Ela pode ser recolhida, higienizada e reciclada para voltar ao mercado sem poluir o planeta. Para incentivar esse processo, o Ministério do Meio Ambiente assinou um termo de compromisso com indústrias de fabricação de latas de alumínio. O documento deve ajudar a aperfeiçoar o sistema de logística reversa, que é quando o produto faz o caminho de volta para a indústria e manter o índice de reciclagem do material no Brasil, no patamar de 95%. Esse compromisso é uma garantia no futuro mais sustentável, baseada na economia circular. Com acordo, o setor assume o compromisso de garantir o valor de compra da sucata, além de aproximar cada vez mais os catadores do processo, já que a logística reversa na lata beneficia mais de 800 mil famílias diretamente. Essa aproximação dos catadores junto com a indústria, não tendo intermediário nesse processo, é fundamental para agregar valor para os catadores e aumentar a dignificação do trabalho desses trabalhadores em todo o Brasil. Somos nós que coletamos porta a porta, somos nós que conscientizamos a população, os grandes geradores, a separar esses resíduos. Somos nós que temos o primeiro contato com esse resíduo, o segundo contato, que o primeiro é o consumidor, o segundo contato e trabalhamos na descontaminação desse produto, processamos esse produto e devolvemos ele para a cadeia produtiva, para a indústria. Foi inaugurado no evento o novo centro de coleta de sucata de alumínio em Brasília. O local, que pertence ao setor privado, deve processar 800 toneladas de latas de alumínio por mês. Para o ministro do meio ambiente, a cadeia do alumínio deve servir de inspiração para outros setores. O que nós queremos também ao Dagstar, que é esse compromisso, é incentivar para que outros setores, tais como vidro, papel, papelão, enfim, também avancem nesses outros mecanismos de reciclagem.